Estranho O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que vai mudar as laranjeiras Satisfeito sou quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu peito Titano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas da tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que vai mudar as laranjeiras Satisfeito sou quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras Satisfeito sou quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho é só porquekaa do seu andar A CIDADE NO BRASIL